Fala rapaziada, eu sou o Briana Mariano e mano, seguinte, olha quem tá aqui em casa Eu, o mais querido do canal O Brian? Você é o mais querido do canal, você acha? Ah, não sei, acho que eu discuto um pouco com o Nogueira, porque a Natália... Esse aí é o Nogueira, você ficou bonito no sol lá no meio Ó, você vê mano, no sol como é que fica da hora? O olho dele, bonitinho Ó, quem comeu meu chocolate todo, velho? Eu dei um pedacinho pra vocês, ah não Mas em compensação ela come biscoito inteiro, gente Sozinha Gente, ela comeu dois pacotes de biscoito inteiro, não deu bom Não, onde tu tá tirando essa informação? Fala pra mim A gente sabe, não sabe? Sabe, olha aqui ó, vou mostrar Tinha poucos biscoitinhos, eu comi dois e dividi com ele Mas o chocolate, meu chocolate era meu Deixou dois, hein, Brami, por favor Dois? Dois Já era, amor Tinha cinco Porém ele comeu E o meu era só metade que tava quebrado Ele jogou a culpa em mim Sacanagem, sacanagem Não, ele comeu durante o dia da semana Semana passa, barba de mentira Tá, tudo bem, tudo bem, não tem problema Biscoite, pelo amor de Deus, é biscoito, tá de boa Inclusive, queria mostrar pra vocês aqui ó Uma aquisição que eu fiz Eu só não sei abrir essa aquisição É assim, ah, é assim ó Olha só 3, 2, 1 e Nossa Não foi muito bonito Ah, é do outro lado É do outro lado Não, não Foi papelão Aqui ó, 3, 2, 1 e É Aê Isso aqui é um kit churrasco, rapaziada Olha só Garfo, tá vendo Tem tudo aqui agora pra gente fazer um churrasco Tem umas tesouras aqui também Tem aqui o negócio pra mular Top Kitzinho top O que é isso? Ô, eu quero saber O que você vai chamar A gente tá pra fazer um churrasco Uai, vocês já vieram já uma vez É, mas agora tem que usar o kit profissional, né É, mas agora tem que usar o kit profissional, né O que que serve essa aqui? É, tipo pra peixe, entendeu Limpar peixe, essas coisas É, boa Uma bela decisão Isso aí é pra mular Enfim, rapaziada Ó, seguinte Eu tenho uma coisa pra propor a vocês Que tal Já aguarda, né Vamos ver Que tal a gente ir tomar um açaí Ó, pra você ver Tranquilo Tá calor pra caramba aqui De boa Vamos tomar um açaizinho? Agora Vamos lá Se vocês quiserem Mas tá muito generoso Tá muito de boa Como assim? Quero saber se Quem vai pagar a conta Ó, quem vai pagar O que é isso? Ó, lá, vô Eles querem que alguém pague a conta toda Ele tá convidando a gente É Mas quem compra? Natalha paga Eu não Eu não Não convidei ninguém Eu só tô indo Ah, você só tá indo Você vai vir Ele Ele me convidou também Você tem que pagar Agora Agora só porque eu convidei Eu tenho que pagar Não, eu não vou pagar tudo Não, vocês tão doidos? Não, eu acho que ele convidou Justo Então tá Então vamos fazer o seguinte Eu pago a conta de todo mundo Ai, é Tá muito fácil Tá muito fácil isso Não, não, não Vocês tem que fazer uma coisa depois Cada um de vocês Você também Inclusa Vai ter que contar Um segredo Que vocês não contaram pra ninguém na vida Eu prefiro pagar Mas tem que ser segredo atual Não, eu vou pagar o meu Por que? Você não quer contar segredo ou não? Que segredo que é esse aí que você tá guardando? Pai, às vezes é um segredo que você sabe Mas se a galera não sabe Que eu sei Tá estranho isso aqui, ó Falando de segredo Porque ele não quer me contar Eu não prefiro pagar É O que é isso que eu tô entendendo? Não é Eu até estou sendo a minha conversa Eu falei que eu não queria contar Às vezes pra galera É um segredo É um segredo mesmo Tá, tá Então você paga Vocês aceitam? Ou vocês pagam o açaí Ou vocês ganham ele de graça E só tem que contar um segredo Que vocês não contaram pra ninguém Pô, mano Eu acho que eu vou aceitar Porque o açaí eu está caro Tá aí Eu acho que eu vou aceitar Eu não sei Ele aceitou Ele aceitou Aqui Não Um segredo que você não contou pra ninguém Por um açaí gostoso Ele tá querendo me comprar Uai, eu já tô te comprando Topa? O que você acha? Eu acho que vale a pena Tá caro Caramba Tá muito quente Então, beleza Você topa? Topa Gente, hoje tá quente demais Tá quente demais É, eu vou pagar Mas pelo menos eu vou descobrir os segredos seus Já gostei Já valeu a pena, mano Eu tinha começado a gravar esse vídeo aqui à toa Vamos lá Vamos lá tomar um açaí então E hoje eu tô louco pra voltar Pra descobrir os segredos deles Rapaziada Eles já estão comendo aqui, ó Curtindo açaizinho Eu não tenho nada Ainda não O nosso vai chegar Açaí de graça De graça Gostou? Assim, na verdade Na verdade tem aquele pagamento É, mas depois você me dá Depois você vai pagar com os seus segredos Pode ser? Eu tô até pensando aqui É, mas não é pra inventar É pra inventar de verdade É muito difícil, galera Depois vocês pensam aí Mas não podem comentar não Rapaziada Seguinte Voltamos pra casa agora Tá? Já tomamos açaí Olha isso Já tá até de noite, mano Já ficou Foi de noite Cadê o Brian O Brian foi lá pra cima Fugindo Ele tá escondendo Ele fingiu que foi no banheiro lá em cima Só pra não contar o segredo Mas ele vai ter que contar de qualquer jeito Deixa o Brian chegar Porque aí vai ser você e o Brian Um do lado do outro E eu quero ver o segredo de vocês dois Calma aí Rapaziada, ó Já estamos aqui com o Brian Com a Natália Eu paguei mesmo Então eu não vou contar o segredinho É, ela acabou pagando dela E com o Matheus Então agora é o seguinte O Matheus começa Que ele já ia contar aqui pra galera Mas vocês não estavam aqui Eu falei pra esperar pra vocês chegarem também Então Matheus, ó Seguinte Você vai contar agora O maior segredo da sua vida Pra todo mundo Mas não pode ser mentira Você dá a sua palavra Que vai ser de verdade Pô E eu ainda tenho uma pessoa Que vai confirmar E eu vou ficar meio bolada comigo A Natália? Natália Do nada a Natália? É Tá, o que que é? Então fala Não, eu acho que é melhor ela não escutar Vai me xingar muito Não, vai ter que falar Na frente de todo mundo Vai ver o vídeo É, oi Então, eu não sei se vocês lembram Eu acho que foi semana passada O que aconteceu semana passada? Mano, o banheiro lá de cima Eu entupi ele, velho Foi o seu? Nossa, velho Meu Deus Vem, a gente custou Pra desentupir aquele banheiro, velho Não, mas Tipo assim, eu fiquei meio sem graça Depois de falar que fui eu Porque ela ficou muito brava Mentira, mano Não, eu fiquei brava Porque ele nem me contou É, tipo A gente ficou tipo assim Pô É que eu deixei a surpresa lá É, surpresa maravilhosa Surpresa gigante Sabe surpresa grande? Não, astra se preocupa Foi a que ele deixou lá Ô, Natália, me desculpa Desculpa, né? Não, valeu Valeu Contou o segredão Até gostei de saber Porque aí pelo menos Eu fico mais tranquilo Porque eu achei que tinha sido eu Quando eu tava dormindo E não percebi, entendeu? Mas tudo bem Ó, agora é sua vez O maior segredo que você Assim Guarda pra você Acho que se vocês três Mas tem que ser recente Tem que ser recente? Tem Porque senão você faz Ah, quando eu era pequeno É, é verdade Ó, tem um segredo recente aí Que vocês três já desconfiam Ah Nossa, vou ter que contar isso E se ela estiver vendo o vídeo? Ela? Ela! Pera aí Ele já lançou Vou ter que explicar Aquela menina que eu mostrei pra vocês Que ela até Veio aqui na porta e tal Você tá falando Então Mentira Não é sua amiga? Então Ela não é só uma amiga A gente tá se conhecendo E a gente tá quase namorando Você tá falando sério? Sério Você vai namorar com ela? Quem sabe, né? Não, mentira Sabia Mentira Vou deixar isso Segredo ainda Não sei Sabia Ela não ia vir aqui na porta Sendo amiga Mas ó É bonita pelo menos É bonita Mas é que Você vai deixar seu amigo solteiro sozinho? Não Ela tem uma amiga, né? E aí, quando vocês forem, por exemplo Né, sair e tudo mais Ele não vai mais não Ele vai levar um vaso E ele não me contou Você não contou Não contei Era segredo E você pediu um segredo Que eu não contei pra ninguém E atual É esse, atual E atual, gostei Ele contou Valeu Tipo Agora todo mundo tá sabendo Caraca Mas você acha, ó Tem uma notícia boa pro Matheus Ela tem uma amiga bem bonita Não, mas agora você vai ter que conversar comigo Como assim? Ele não me contou É, te contou, não Ihhh Ô, gostei Gostei Esse segredo eu acho que foi o melhor Do que o do vaso entupido Do Matheus Não, mas o meu problema Você descobriu o que aconteceu Porque, tipo Eu fiquei meio Sem o que falar pra vocês dois, né? Não, assim Será que valeu o preço do açaí? A gente conta assim? Ah, valeu, mano Sabe por quê? Ó pra você ver Agora você vai ter que apresentar ela pra gente A gente vai fazer um churrasco aqui em casa Você chama ela Tá? E aí a gente vai conhecer, né? Conhecer direito Porque a gente conheceu como se fosse sua amiga A gente não trocou uma ideia Pra ver se vale a pena Se a gente aprova A gente tem que me ajudar, né? A amiga é pra isso A amiga é pra isso Pra ver se ela é de boa índole A amiga é pra isso Sabe por quê? Porque quando a pessoa tá apaixonada Ela fica cega Fica Ela não consegue enxergar os defeitos da outra pessoa Claro que assim Dependendo do defeito Nem pode ser considerado defeito Todo mundo tem defeito Porém, pode ter alguma coisa que não funciona com você Não combina com você Eu tô cego, né? E aí eu não consigo ver E aí você não vai conseguir enxergar isso nela A gente vai fazer um churrasco E a gente vai trazer ela pra cá Pra conhecer Mas a gente não fala isso com ela, né? Se bem que ela tá vendo o vídeo agora, se pá É, provavelmente ela vai ver Eita Tá até agora sem acreditar Tá até agora sem acreditar? Acho que agora minha amiga acaba de mim Enfim, rapaziada Mano, gostei de saber os segredos Eu queria saber algum segredo sobre a Natália Apesar de eu achar que já sei de tudo sobre a Natália Só que eu imagino que ela tem algum segredo aí Que ela não me contou Porque ela resolveu pagar o açaí dela Ela preferiu pagar do que contar um segredo, mano Então assim Eu ainda quero descobrir isso aí de verdade, na moral Enfim, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like aí nesse vídeo Se vocês assistiram até o final Se inscreva no canal se você não for inscrito Porque tem dois vídeos por dia, mano Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Fechou? O canal da Natália também tá aí na descrição Meu Instagram tá aparecendo aí embaixo pra vocês É arroba Brenner Não deixem de me seguir lá Tem muito vídeo legal pra vocês lá também O Instagram dos meninos também tá aí na descrição Enquanto eles não têm canal Vou deixar o Instagram deles aí Pra vocês conferirem, fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho